Mais de 8 mil pessoas tiveram de ser retiradas de casa na cidade de Kiel, no norte da Alemanha, devido a uma herança da Segunda Guerra Mundial, mais concretamente uma bomba não detonada, vestígio de um bombardimento britânico. A operação da Brigada de Minas e Armadilhas durou três horas e a desativação do explosivo dos 250 quilos, descoberto durante trabalhos de construção, foi feita com sucesso. Legenda Adriana Zanotto